Hoje é comemorado o dia do militar estadual veterano. A data foi instituída por meio da lei estadual ano passado. Por isso, o dia foi incluído no calendário de datas comemorativas e institucionais da Polícia Militar do Paraná. Aqui em Morama, os policiais comemoraram hasteando a bandeira e cantando o hino da Polícia Militar do Paraná. Que sejas como sempre esse tempo, venerado através de gerações. A palavra veterano significa pessoa com muita experiência profissional. Entre os policiais homenageados estão o subtenente Nunes e o sargento Sanches. Olha, isso se torna muito importante, tendo em vista que nós acabamos nos encontrando, revendo os amigos, alguns que já se aposentaram há muito tempo, que estão na reserva há 10, 15 anos. Isso se torna importante também por causa da integração com o pessoal da ativa. Então, a gente acaba sentindo uma homenagem muito bacana e se sente muito feliz no sentido de rever os amigos e retornar à casa, que a gente trabalhou há tanto tempo. É algo muito gratificante. É um reconhecimento, como foi lido aqui na ordem do dia, pelos policiais, pelos serviços prestados. Temos policiais aqui que foram 30, 35 anos de serviço. Então, é algo realmente gratificante nós termos esse reconhecimento. E aí, nós aproveitamos e também já reencontramos os amigos, que às vezes a gente acaba perdendo esse contato. Então, eu fico muito feliz por ter instituído esse dia do veterano. Logo depois, os veteranos foram recebidos pelo Tenente Coronel Puglia. Os policiais da reserva, cada um ainda recebeu um diploma e foram recepcionados por um café da manhã, a fim de relembrar situações e rever os amigos. Nosso policial militar é o nosso maior patrimônio. Então, como eu disse até na minha fala para eles aqui, independente de equipamentos, viaturas, armamentos, nós temos que valorizar esse policial. E depois que ele foi para a reserva remunerada, nada mais justo do que uma homenagem como essa para trazê-los aqui novamente nesse ambiente, para eles contarem as histórias do passado. Tudo isso é muito importante para nós. Um policial sempre vai ser um policial. Ele não tem como esquecer a formação que ele teve, o companheirismo, o desenvolvimento do trabalho. É uma profissão que você sempre vai ser policial. Não tem como deixar de ser policial. É algo que, desde a nossa formação, a gente já tem isso incutido na nossa mente. Tanto é que nós, quando vamos para a reserva, nós não nos aposentamos. Nós nos tornamos reserva remunerada da polícia militar. Então, nós continuamos sendo policial militar.